E aí galera, bem-vindos ao canal Amazon Prof. Nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre essa capinha estilo Flip, que ela tem essa tampa para proteger uma capa que protege a frente do celular. Essa daqui, na parte de trás, tem a função de carregamento por indução. Ela é o mesmo estilo daquela que eu já mostrei para vocês, capinha por indução, na cor dourada e tudo mais. Essa aqui é na cor preta, comprei também na cor rosa, que foi colocada no celular da minha esposa, do Lilás. E aqui ela vem com essa proteção, certo? Uma proteção muito boa, não é magnética, ela tem espaço para colocar cartão, eu não recomendo, não coloco cartão, ok? E encaixa muito bem, fica muito bom a parte dos botões, também fica muito legal. Então ela, o defeito dela, primeiro, não é magnética, ela é bem fina essa parte da proteção, eu gostei muito disso, certo? Ela ficou muito bonita, muito boa. O outro defeito, quando você abre, o celular não reconhece que você está abrindo a tampa, certo? E o terceiro defeito é quando você vai tirar foto, uma selfie, então fica ruim de segurar o celular. De restante, eu gostei muito dela, são alguns defeitos, mas eu recomendo sim, ela vai proteger bacana o seu celular, tá bom? Top demais, é bem fina, bem top mesmo. Deixe seu like, inscreva-se no canal, marque-se de notificação. Falou, valeu!